É o seguinte pessoal, um ano atrás eu trouxe esse vídeo que vocês estão vendo na tela agora Minha namorada tinha acabado de me dar esse mousepad aqui Só que ele não era bem assim, ele era bonito, branco, saudável, viril Mas o branco mano, ele é complicado Porque apesar de ter ficado lindo no meu setup que também era todo branco Acabou sujando muito fácil, ainda mais que eu trabalho o tempo todo no PC Pego a comida, como aqui na correria e aí meu amigo, o molho shoyu é difícil de sair Então eu aproveitei que eu tava renovando algumas coisas no meu espaço aqui E comprei um mousepad novo, mas dessa vez eu optei por algo diferente, eu vou explicar pra vocês Dessa vez eu peguei mousepad da HyperX Da HyperX eu só experimentei o headset, que é bem bacana, o Cláudio 2 E agora eu vou experimentar o mousepad que dizem que é bom mano Da última vez eu peguei o do Fallen e fiquei bem satisfeito, o produto realmente é muito bom Só que eu tô aproveitando pra dar aquela renovada, é bom né E é claro que eu podia lavar, inclusive a gente já lavou várias vezes isso aqui Deve ser a quarta, quinta mancha que aparece Ela fica me olhando, minha namorada fica me olhando Porque é ela que lavou, então eu tenho que falar que é ela que lavou Que é ela que limpou, não fui eu que lavei Então muito obrigado aí por ter lavado É, Natália Enfim, vambora, vamos abrir logo, não tem muito segredo aqui não Eu peguei um do mesmo tamanho, tá? Do mesmo anterior, aquele tapetão mesmo Eu gosto, já tô acostumado, então não quis mudar E também peguei a versão Speed Mesma coisa que o meu branco, só que vai ser um da HyperX E... Nossa senhora! É boni... Eita! Bagulho é bonito, bagulho é bonitaço mano Aqui, muito lindo mano E é gostoso cara É diferente hein A textura aqui do meu anterior é muito diferente mano Essa textura aqui, apesar de também os dois serem mousepad Speed Essa textura aqui parece ser um pouco mais lisa Pra falar a verdade Tá me dando a impressão que o mouse vai deslizar melhor E uma diferença também pessoal É que esse mousepad aqui, ele vem com costura ó Tá vendo aqui na borda? O mousepad da Falling Gear que eu peguei Ele vem sem costura Essa foi uma opção minha na época né Pra mim não faz diferença a costura Mas pra quem vai perguntar A costura ela não muda muita coisa não Ela só dá mais resistência ao produto, entendeu? Ela acaba influenciando na durabilidade e na resistência Sacou? Porque ela deixa aqui né Tudo mais grudado com a costura Essa borda dele Mas ó, tá aqui a estampa Bonitona E agora eu quero testar com vocês Esse mousepad aqui No CSGO Vamos ver se eu senti alguma diferença do meu anterior E bora ver se a mirinha tá pegando Pessoal, agora se liga nessa dica Aqui no Night X você tem a chance de pegar skin jogando de graça Vou ensinar pra vocês O site tem vários modos de jogo Mas o que é o mais curto é o Crash Game O clássico que vocês já sabem como é que funciona E pra pegar o crédito de graça é só clicar em Gifts E aqui em Promo Code você coloca o código que eu vou deixar na descrição Você ganha 0.1 do alinho grátis e pode jogar no Crash Agora, caso você queira depositar Você clica aqui e usa o outro código que eu vou deixar na descrição também Com ele você ganha de 5 a 500% de bônus Se você tá enjoado de alguma skin no seu inventário Quer dar aquela renovada Simples, troca ela No Skin Smoking você consegue fazer isso fácil Entrando pelo meu link você ainda ganha até 5 dólares de graça Você entra no site logo com a sua Steam Clica na sua foto Depois em Reinvo de Carbonos E pega a bonificação do cupom POLY Tá feito, agora você pode começar a trocar Tipo eu que troquei a satélite por essa USP Cortex lindona Bora que bora pessoal Já tô aqui dentro de um comp E olha só hein Cara, ficou bonito Principalmente com a minha iluminação vermelha Combinou muito E vamos começar a testar esse mousepad 20 segundos pra partir de eu começar Vambora Vai começar pessoal Vamos que vamos hein Tô na patente supremo Ó, o pessoal vai querer dar cara aqui fundo E esse mousepad tá deslizando Que é uma beleza hein Uh Nada por enquanto Bagulho tá deslizando C4B menos 30 C4B A gente vai se resolver com esse cara aqui Ele não tinha entrado Ó, e entrou agora Toma Entrou e já foi Entrou e já foi Já bota ele lá dentro de novo Mas avança em varanda Avança em varanda Ó, ó, ó Nada meio velho Opa, caminho da morte? Vou pegar Liquezinho tá pegando Que mousepad tá deslizando Que é uma beleza Toma Toma Gente, tem alguém querendo outra aí Porque eu tô com mais um pra distribuir Pode ser a premiada Pode ser a premiada Varão do último Dá um cara pra mim Ah Cestinha, fica aí Ai Ai Porra, eu achei que ficou lá Peguei dois Eu tive que ir Dá uma improvisada na movimentação 3Kzinho do pai Pode default Cabeçinha clear Tá clear não Banguei, vai palácio Tá cabecinha Cabecinha Tá colando pro outro caberno Não, não tem mais uma cabecinha Eu vou cabecinha Boa, já eu Onde, onde? Tem mais um, mais um, mais um Liga, mais um Liga, mais um Liga, mais um Liga, mais um Liga Oh, oh, oh Vocês tão perdido, pais Vocês tão perdido, pais Talvez eu esteja louco Tomei café, esqueci que são 11 horas da noite Véi Nossa Breiton Breiton passou mal com o meu clã Pede pausa, ele mandou no Whatsapp Chutei tudo aqui com esse clã Cara, o pior é que ele deve ter ido comemorar na zoeira Ele deve ter realmente chutado alguma coisa Peraí, vou fechar a cabecinha já já Aí é brincadeira Vou bangar pra vocês Peraí Banguei Mano Que bug é essa? É, liga, liga, galera Toma Olha as bocas do Prey Olha as bocas do Prey Ele foi Tem janelão Que time é esse, véi? Que time é esse? Janelão foi Não morre ainda não, Paulo Não morre ainda não Não vou morrer ainda não Vou ganhar esse clutch pra gente Eu só não ganhei Porque eu sou horroroso Deve ter cabecinha, mano Tem CT Vamos voltar a varia Vamos voltar a varia Ligue cabecinha Ligue cabecinha Ligação 1 Esse Picos da Ligação é muito safado, véi Caixa de fogo já Caixa de fogo já Tem CT Eu acho que também Ai, velho Vou marcar a cabecinha em cima Você pode, você pode Pelo caralho em cima Peguei a cabecinha em cima Boa Tá, vou desmocar o jungle Se você... Deu um pouquinho Tem CT, eu acho Ai, não chegou muito, não Boa Ó, eu vou fazer 3K nesse pistol Caverna Tomou realmente Foi humilhado Meu Deus Foi humilhado, velho Ó, vai ser outra espada aqui, velho Outro vai ser outra espada aqui, pai Que a minha USP tá... Tá igual com a 47 Ah, só porque me pegou de costa Desgraçado Tem caverna, hein Tem caverna Ó, tem palácio Palácio, palácio pulou Palácio Russo palácio, galera Russo A Peguei um na A Caverna já entrou Caverna já entrou o sanduíche Ah, é... Mais um... Onde está isso? Caverna, caverna Caverna, vai tomar, não desculpe Ah, mano, desculpe Ah Duas cavernas, galera Duas cavernas e um rato, então Vou bangar um caverna Tira a cara, cestinha Banguei uma caverna Banguei outra, cestinha Banguei outra Tirei a cara, velho Ah, tem dois, tem dois Morreu, morreu Peguei Vamos, time Vou desmocar a caverna Desmocie Tô cego, cestinha Já me viu, tá? Esse cara jogando, velho Meu Deus Esse cara joga tudo maluco, velho Por isso que eu pino Essa é minha desculpa Ganha esse cara logo, Caio Acabou, vamos Rapaziada, não tem muito jeito não O pai ficou muito liso Com esse mousepad aqui Que mousepad gostosinho Bagulho desliza Que é uma beleza Tudo bem que eu tô pinando um pouco ainda Às vezes minha mira fica meio bamba Talvez eu diminua um pouco minha essência Vamos ver, né? Porque realmente ficou muito mais rápido meu mouse Mas enfim, se você gostou do vídeo Clica aqui embaixo no gostei, cara Ajuda pra caramba Se inscreve no canal Tamo rumo aí aos 150 mil inscritos Então ajuda aí nessa meta Tamo junto Muito obrigado pela audiência E até a próxima E até a próxima